Quanta vez você já veio parar na delegacia com sua mãe? Mais três, quatro vezes. E sempre a mesma coisa? A mesma coisa. E que nem eu tava falando policial, daí não vai acontecer nada, não vai mudar nada. Logo, logo eu tô lá sentado, deitado lá, só de viatura aí, gastando gasolina, mas eu tô de boa. Do menor de 17 anos de idade, que mora com a mãe, que é trabalhadora, que acorda às 5 horas da manhã pra poder ir pra Labuta e cumprir com seus compromissos. Essa mãe, ela acaba aí ficando indignada com a atitude do rapaz de uma época pra cá. O que acaba aí ocasionando algumas divergências entre a mãe e o menor de 17 anos de idade. A mãe, por parte, ela quer controlar, administrar a vida do menino. Por quê? Porque é uma pessoa que já fez algo errado e faccionado já foi na porta da casa dela pra poder cobrar aquilo que ele fez de errado. Em respeito à mãe, não fizeram nada com ele naquela oportunidade e ela pagou aí uma dívida de mil reais. A nossa equipe de potagem vai deixar que as duas partes possam se pronunciar diante do fato que foi acompanhada pela polícia militar. Eu sou de boa, eu sou calmo, só que ela sai falando pra mim o mundo que eu sou louco. Entendeu? Ela quer fazer as coisas que ela quer. Ela não pode deixar a chave do portão pra mim andar, não pode fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Quer dizer que eu tenho que viver trancado, a base trancada dentro da minha casa, viver preso, igual que é preso, eu não sou preso pra viver preso na minha casa. A porta lá tá arrebentada por quê? Ah, tá arrebentada porque, tipo assim, onde aconteceu um delito lá em casa, lá, que foi um negócio, eu já tinha resolvido, ela pegou e ligou pra outros povo lá do negócio. Os povo hoje chegou em mim e falou que eu queria até pegar pra matar eu. E é isso aí, então por isso eu fui lá e quebrei a porta, ela não deixou a chave, deixou o trancado lá. Eu quebrei mesmo porque lá é a única televisão que pega e fala, é a televisão dela. Essa casa que você mora lá, assim, a luz, a água e o que tem lá pra comer, quem quer que abastece? Ela fala que é o marido dela, mas não tem nada a ver desse daí não, ela gosta de jogar as coisas na cara dos outros, das pessoas. Não, não joga caro, porque você tem 17 anos, né? Tem. É, você é dependente dela, né? Por enquanto sou aqui, né? Ontem eu fui lá vendo entrevista de emprego, aí hoje tô aqui. Você acha que tem, por exemplo, reavaliar, tentar conversar com sua mãe, porque de repente tem algo pegando, ela quer o melhor pra você, ou você acha que sua mãe não quer o melhor pra você? Porque você chegou até a tatuar no seu braço o nome dela. Foi na época, isso que eu tava falando hoje, foi dois arrependimentos que eu tive de ter ela como mãe e ter feito essa tatuagem. Não, minha mãe, a gente não pode arrepender, menor. Mas eu tenho arrependimento, eu tenho mesmo, eu falo, tenho arrependimento. Você não acha que você tá fazendo algo engarrado que incomoda ela e ela fica chateada? Amizade, o seu comportamento, droga você tá usando? Não, que nem ela tava falando pro policial, ela disse que tava falando que ele tava bebendo, usando droga. Beber eu bebo mesmo, mãe, mas usar droga eu nunca usei, não cheguei a usar, não. Por que você perder sua mãe, por exemplo, ela não tiver mais na terra? Não tiver mais quem pega no seu pé, não tiver mais quem te chama atenção? Aí pra mim não vai fazer diferença não, hein. Mas como que não vai fazer diferença se hoje é ela a pessoa que te dá suporte? Ele quer ser o bandidinho, ele tá roubando, eles já deram parte de mim no comando porque ele roubou, aí eu tive que pagar, tô pagando conta de mil reais, falta 300 reais pra mim terminar de pagar. O que que ele roubou? Roubou mil reais. De quem? É de um cara lá, aí já tô até tentando pagar ele. Ele falou, não dona, eu sei que você é trabalhadora, o marido da senhora é, a senhora vai me pagar de pouco. Como a senhora puder. Agora seu filho, não é que eu tô ameaçando nada, mas a vida dele vai ser curta. Essa porta que ele rebentou agora é terceira porta que ele quebra, terceira. Ele fala que seria porque a senhora queria manter ele trancado? Não, mentira. Ele estudou no SEMA, eu tenho cartãozinho lá no SEMA, tenho ficha dele, estudou três anos no SEMA. Ele é uma criança que cresceu, ele tá com 17, ele sempre teve de tudo? Sempre teve de tudo, de tudo, eu sempre dei tudo, o que eu podia dar, sempre dei. Ele bebe, ele fuma, cigarro, tudo eu dou dinheiro, ah mãe, dá um dinheiro pra mim cinco anos. Droga ele fala que não usa, é verdade? Ontem ele tava drogado, onde ele tava drogado. De maconha, de cocairinha? Maconha, de maconha. Só sentiu o cheiro, conhece? É o olho dele. Agora eu não quero mais, não quero mais, sabe por quê? Ano passado ele quebrou, retrovisou do carro do meu marido, eu paguei 350, ele quebrou esse celular meu, jogou no chão, aí só que aí eu mandei arrumar e agora eu que derrubei e quebrou. Ele quebrou as portas da minha casa, ele já fez muita coisa, ele rouba na rua, aí os outros vão fazendo mexicano no meu portão, vai me ameaçar pra me pagar, entendeu? Eu não quero mais, entendeu? Ele falou assim pra mim, ele chegou no meu e falou assim, mata eu logo, pega uma faca e me mata, que aí você fica livre de mim. E agora cabe ao delegado de plantão atender ou não a medida protetiva que será aí solicitada pela mãe, porque ela está cansada de tudo isso, das ameaças e até mesmo do comportamento desse rapaz que no último dia estaria, segundo ela, sobre o efeito de um entorpecente. Isso cabe agora ao delegado de plantão analisar de forma carinhosa dentro da lei quais serão os procedimentos, que de acordo com o rapaz não vai dar em nada, porque segundo ele, nos próximos minutos ele estará no sofá sentado assistindo filme e tomando um refrigerante. Tchau. 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 Tchau.